Globo e você, tudo a ver. Máquinas fotográficas, ferros de passar, relógios. Aqui na Feira de Acari você encontra de tudo para o seu bem-estar e pela metade do preço. Associação dos Esperantes que vem jurado em Chucata do Rio de Janeiro. Todo esse material que é vendido aqui são materiais geralmente reformados. Os nossos esperantes trabalham em lojas que reformam mutiladores, friquitificadores e colocam aqui com o preço bem abaixo de qualquer loja. É de compra em saldo, né? É o preço bem mais importante. A situação está difícil, a velha não andou a vender barato? Galei. Eu não vou sopar, não. Vamos ver o relógio. Oi, gente, cuidado aí com a frente aí. Vende roupa também aqui. Espera aí, você vai me dar quanto? Quanto é aí? Eu quero nem larga, eu não vou levar, não. O cara estava a fim de me levar essa prancha. Eu tô vindo aqui pra encontrar com umas meninas que eu conheci no baile, lá em Pilares, que elas vão me ensinar a dançar pra ver se eu melhoro a minha performance pro próximo baile. Já pensou o Anderson vendo em casa? Não, eu ando! Se você tivesse bastante grana, o que você tinha vontade de fazer? Uma loja que você tinha vontade de comprar roupa, um lugar que você tinha vontade de viajar, um show que você tinha vontade de ver? Uma coisa que você tinha vontade de fazer... O primeiro lugar que eu ia ia na Havaí. Ai meu Deus, estava aqui na Havaí também. Não tivesse dinheiro, mas na Havaí também. Ah, é muito legal. Mas ela se envia na Havaí. Paris, a gente fala muito de Paris. Ela se enviaja ao Pernambuco. Vai ser esses lugares assim, a Torrieta, ou não sei o que é esse. Que coisa você tinha vontade de comprar, se estivesse grande? Ah, foi um carro. Que carro você envia? Não, agora é um escote, né? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Aqui é uma barraca, porque aqui é a parada-feira da Robal. As notas fiscais estão sempre assim, ó. Lota-mão, trabalhando. Tem nota fiscal? Não tem, mas vai assim mesmo. Não, posso comprar nota fiscal. Isso aqui a gente fatura 5 a 6 mil por dia. Vai ter uma média de lucro 30 mil. 1 metro 3 mil. O que é que tu aí? Money. Money. O que? No rádio. Meu amigo, aqui não é só vender muito mágica. A última vez que eu fui supor, morri quase morri afogado. Se não fosse um caranguejo, eu tava mal. É, não tem rádio, cara. Onde é que? Você tem que ter persívio a grande? Troca pela prancha. É, não. Mas eu achei que ia ser um jogo se a mulher trocasse a televisão. Eu vim a cela que era um investimento, ó, a prancha. Pô, pô, mas eu vou andar no Rio Cariça, eu tenho no Rio Cariça, não tenho onda. Esse disco é pra vender. Tem música punk aí, ó. Mas tá. Ah, não. Não é pau. É assim, gente, ó. É o que eu derrou. Eu derrou. Porque essas meninas aí apanhavam muito por causa desses bares aí. Principalmente essa aqui, uma grinha. Porque tem uma hora limitada pra chegar em casa. Bota o despertador aqui, ó. E depois que desperta, eu queixo a porta, não entra mais. Eu fui de janeiro. Tem que falar a verdade, ó, Mara. Pra saber que existe disciplina. Se não, o peixe pega, né? Acho que a gente ainda tá muito nova. Se for sair da escola, pode acontecer alguma coisa. É segurança. Olha como é que é o pai cruz, as mães cruz. Mas esse negócio de rapazinha não. Olha assim. Amiga, vocês vão? Uma coisa que eu acho que existe aqui no Rio, que é difícil alguém dizer que alguém é preto. Aqui fala assim, aquele rapaz moreninho. Olha aquele rapaz. Que chato. Mas eu estou falando lá, então vamos fazer o quê? Estou falando lá, estamos na brincadeira. Porque eu sei que meu sangue mesmo é preto, não adianta. Vim lá da África. Não sai. Se lavar não vai sair, vai ficar. Eu vou curar. Mas você queria lavar pra sair? Não, é mergulho da minha cor. Eu me amo. Eu me amo. No verão a gente vai pra praia, vai correndo a praia, volta. Aí tem um banho, nem um almoço. Bom bom, banho, matinei, matinei, matinei. Serra de tá quanto? Vou trocar. Pela prancha. Não se troca, me dá teu chapéu e teu óculos. Não, é chapéu e o óculos. Se eu tenho que trocar de chapéu pro outro chapéu, é esse óculos pro outro óculos. Pô, será que eu vou levar? Eu vou, toma. Eu dou óculos, a prancha. No chapéu. Isso aqui é baile pano. 30.100. E eu tô te dando negócio de 50. Eu tô te dando muito mais, não vou te dar óculos não. A gente se encontra lá no baile, arruma, senta lá no baile. Tá limpo? Tá limpo? Eu tô te dando óculos pro capéu. E aí? 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 Qual é o baile funk de hoje? Pra caramba. Basta seu sonho, pô. D.K.S.S. Que com a rádio desse, um boné, uma cor boa, aquela peruca, eu vou indo bem. Vai indo bem. Vão bem pro baile? Flamar. Certa aí. Alô lá, alô lá. Alô lá. Era meia-noite e eu passava na lava, levei um susto que não tava no mapa. E vocês também iriam se espantar, dentro dos garotões botando as cobras pra brigar, cobra com cobra. Cobra com cobra! Cobra com cobra! Cobra com cobra! Ó garotão, que coisa estranha, sua cobra não quer mais minha aranha. Por que não acabar esse bairro? O próximo bloco está chegando, está chegando o próximo bloco. Não mude de canal, que o programa é legal. Amanhã na Sessão Aventura, Ghost, a série.